Olá, alunos! Vou gravar aqui uma solução de alguns problemas na área de termodinâmica. Veja que eu tenho alguns problemas aqui, por exemplo, quando eu falo que tem uma mistura de vapor e líquido, normalmente eu estou me referindo a um tanque, onde eu tenho líquido aqui embaixo e aqui em cima vapor. Eu vou... numa mistura, a gente chama isso aqui de uma saturação, mistura, que está na condição de saturação. Quando eu falo saturação, porque eu tenho líquido mais vapor ali dentro, e toda vez que eu tenho saturação, eu posso usar tabelas de propriedade termodinâmica. Eu sei que a pressão vai estar associada a uma determinada temperatura. Então, se a pessoa me disse que eu tenho uma mistura a uma determinada pressão, é dada, eu posso entrar em uma tabela de propriedades, aí eu peguei no livro Ivan Wallen, um livro famoso, termodinâmica, você entra ali com a pressão que foi dada e você vai encontrar aqui a temperatura. Então, essa relação é direta. Deu a pressão, vai ter a temperatura, deu a temperatura, você vai encontrar a pressão. E, nessa tabela, você vai encontrar também algumas propriedades interessantes, que são propriedades da saturação. E as principais são essas aqui. Toda vez que eu tenho um diagrama de pressão e talpia, vocês podem observar que esse ponto aqui, nesse ponto aqui, no A e no B. No ponto B, eu tenho 100% vapor, ou seja, não tem mais líquido. E no ponto A, 100% líquido. E o meu, a minha mistura vai estar em algum ponto aqui, entre esses dois pontos, a minha mistura. Então, vejam, essa propriedade aqui, de talpia do líquido, talpia do vapor, ou mesmo volume específico do líquido, volume específico do vapor, ou entropia do líquido, ou entropia do vapor, são dados aonde? Exatamente aqui, vejam aqui. Aqui, entropia do líquido saturado, entropia do vapor saturado. Então, é como se aqui fosse sempre o ponto B, e aqui sempre o ponto A. Vamos fazer, então, o exercício. Veja aí que eu tenho um diagrama pressão, verso, pressão, verso, entropia. E aqui dentro, tudo que tiver aqui dentro... Essa curva vai ser a região de saturação. É onde eu tenho mistura... De líquido mais vapor. Aqui estão pressões, e aqui estão as temperaturas. Lembrando que a temperatura, zero grau aqui, ela acontece em toda essa região aqui, inclusive assim, isso é uma linha isoterma, né? 40 graus, por exemplo, é aqui, ó. Então, durante a mudança de fase, o fluido não muda de temperatura. Menos 10 está aqui, aproximadamente aqui, ó. Opa. Então, vejam o que são linhas isotermas. E tudo que está nessa pressão aqui, ó. É a pressão constante isobárica, né? Então, vejam. E aqui eu tenho linhas aqui embaixo de entalpias. Também tem de entropia. As entropias são essas linhas aqui, inclinadas aqui, ó. Lembrando que, quando a gente faz exercício de compressão, né? Essas linhas são isoentrópicas. Isoentrópicas. E que eu tenho aqui também linhas de volume específico. Isso aqui é o volume específico. Lembrando que o volume específico é igual a 1 sobre a densidade, ρ, que a gente chama de densidade. E em volume específico, então, vai ser o quê? Vai ser o volume sobre a massa, né? Essa é a definição de volume específico, né? Na sequência, a primeira questão. Vejam que eu tenho a mistura de R134, pressão 2 bar. 400 kg no total, é a massa total. E aí eu tenho 100 kg de líquido e 300 kg de vapor. Ou seja, a mistura, né? Mistura. Para a gente calcular o título, né? O título diz a massa de vapor sobre a massa total. Então, veja que ficou fácil calcular o título aqui. Por quê? Porque ele deu que a massa de vapor é 300 kg. E a massa total é 400, que é a soma do líquido e do vapor. Então, meu título é 0,75. Para calcular a entalpia da mistura, volume específico da mistura, eu faço essa conta aqui. O X, então, é o meu título. Então, veja que o X está aqui. Esse HL, esse HV e esse HL, você vai pegar onde? No gráfico, o que eu chamo de diagrama... Pressão versus entalpia ou na tabela, né? De propriedade termodinâmica, o VAM. Eu falei, o VAM VALA aí, né? Tem aí na internet. Então, vejam que fazendo a conta aí, eu vou obter que, com o título 0,75, eu encontrei, olha, eu peguei graficamente, eu peguei 0,10 aqui para... Como ele disse, ele disse que eu estou na pressão de 2 bar, né? Então, vejam aí, olha, eu estou aqui nessa linha aqui. Eu obtive esse volume específico aqui do vapor saturado e aqui tem o volume específico do líquido. Bom, estou supondo aqui, graficamente, que tem aproximadamente 0,02. 0,0020, né? Então, a gente usa aquela equação lá que vocês viram, né? O volume da mistura vai ser igual ao volume do líquido mais o título, volume do vapor, menos volume do líquido, ok? Isso aqui, então, você vai obter aqui, olha, esse número aqui, o menor que eu tenho. Então, deu aproximadamente 0,08, né? E graficamente falando, vai dar aqui, olha. Só você encontrar aqui, olha. Esse é o meu ponto da mistura, né? Ou seja, o volume específico da mistura. Lembrando, então, que, como eu disse que a densidade é massa sobre volume, e volume é massa sobre densidade, né? É só inverter aqui, o meu volume vai ser a massa sobre 1 sobre densidade, né? Então, veja aí, olha. E a gente, desculpa, 1 sobre densidade é por quê? Rô é igual a 1 sobre V. Então, eu vou colocar aqui no lugar aqui, olha, o meu V que eu acabei de obter aqui, olha. Vou colocar aqui embaixo. Então, eu vou obter que o volume total ali desse recipiente é 32 metros cúbicos. Eu posso fazer esse cálculo também usando a tabela do Van Wallen. Aí, eu obtenho aí o volume específico bem preciso, a entalpia bem precisa do líquido de vapor. Então, eu obtive que, usando o Van Wallen, o meu volume específico não é 0,08, é 0,0744. Não precisa da precisão toda, mas eu quis fazer para vocês verem que dá para fazer o cálculo bem completinho, bem preciso. E, nesse caso, o volume, ele mudou um pouquinho, né? Ao invés de ser o que eu tinha calculado antes, é 29,76. A outra questão, ele fala ali que houve uma expansão isoentálpica. Então, a princípio, vamos... Esse conceito... Vamos supor que tenha uma transformação isoentálpica, mais fácil de dizer, ok? Depois a gente conversa sobre essa questão, se foi expansão ou não. Se é isoentálpico, e ele foi até 1 bar, olha, ele estava a 2 bar, passou para 1 bar, reduziu a pressão. Então, como ele falou que é isoentálpico, eu vou usar essa linha aqui, a entalpia constante. E aí, veja que eu tinha o volume específico 1, e aqui vai ter o volume específico 2, né? Lembrando que a massa, nesse processo todo, se conserva. E o título é massa de vapor sobre a massa total. Ok? O título... Houve mudança do título? A massa mudou? Não houve mudança da massa, correto? Vamos continuar aí na sequência, né? Então, veja, então, como eu disse, esse processo vai de 2 bar para 1 bar. Então, na verdade, houve aí redução de pressão. Reduz pressão, né? Sobre a mistura. De maneira isoentálpica. Quando faz entalpia 1 igual a entalpia 2. Então, vamos supor que isso aqui é o ponto 1, isso aqui é o ponto 2, né? Na sequência do processo. Vamos calcular, então. Vamos lá. Primeiro, como é que representa isso? 2 bar está aqui, 1 bar está aqui. Coloco o meu ponto inicial, então, o volume específico da mistura 1 está aqui. Tracei uma reta isoentálpica aqui, ó. Entalpia constante aqui. Seguindo a linha, né? Tem uma linha aqui, ó. Então, eu encontrei o ponto 2 aqui, que ele dá aproximadamente 0,15. Eu considerei 0,16, ok? Para fins de cálculo. Então, na verdade, é uma questão de precisão da régua que você vai fazer, mas é para fins de aproximação só. Não se preocupem com esse detalhe todo. Então, o volume específico da mistura 2, aproximadamente 0,16 m³ por kg. Na sequência, vejam, então. Se eu for numa tabela de propriedade para 1 bar, for no Van Vallen, por exemplo, né? Que eu já falei, está na internet aí. Veja que eu tenho aí a pressão para 1 bar, é aproximadamente 101,3 kPa. Temperatura de saturação, aproximadamente, menos 26,3. Essa é a temperatura relativa, ou seja, a temperatura e pressão estão associadas, né? O volume específico está aqui. A unidade de volume específico, vocês devem saber que é m³ por kg. A entalpia, quilojoule por kg em unidade dela, tá? Então, aproximadamente, o volume da mistura 2 é 0,16. Então, a gente pode calcular aqui o volume, o novo volume agora desse tanque vai ser o 0,16 vezes a massa, né? Lembrando aí que tem essa conta aqui, a pressão, não, desculpa, densidade aqui, né? Densidade, minha letra aqui ficou ruim. Densidade é igual a 1 sobre volume específico. Volume específico, então, vai ser 1 sobre densidade. E a gente sabe, então, que volume específico é volume sobre massa, e assim, volume é volume específico vezes a massa, né? Então, fiz aí um caminho muito longo, podia ter usado direto a equação. Então, vai dar o quê? 64 m³. Isso não saiu de quase 30 para 64, realmente é uma expansão isoentálpica. Eu estava desconfiado se fosse expansão, mas é isso mesmo que aconteceu. Bom, título 2, né? Na verdade, não houve ali, praticamente, se você fala que você tem conhecido a massa de vapor e a massa total, não há mudança de título, né? Na verdade, no processo. Então, a não ser que durante esse processo, né, tenha havido alguma mudança na condição do vapor e líquido. Então, a gente vai calcular para ver se é verdade, se é o que aconteceu, ó. Volume específico da mistura 2, menos volume VL2, sobre essa diferença. Aqui eu calculo o título. Então, esse aqui é o valor que eu obtive na tabela, no gráfico, né? Chega na pH. Isso aqui eu obtive, ó, no Van Valley, aqui em cima. Esse valor aqui eu também obtive aqui em cima, o valor específico do vapor. Com isso, eu obtive que o novo título é 0,84. E logo, com esse título aqui, ó, eu calculo a entalpia da mistura dessa forma aqui, ó. Lembrando que esse valor aqui é uma entalpia do vapor. E esse aqui, opa, esse aqui é a entalpia do líquido saturado. Então, tem a entalpia da mistura 2, a nova mistura, como sendo 347,54. Na sequência, eu tenho mais um exercício aí, agora o R134 de novo, 40 graus Celsius, mistura, né? Fala mistura, é saturação líquido mais vapor. O volume foi dado, 0,3 m³. A massa foi dada como sendo 20 kg. Logo, a densidade é calculada dessa forma, a densidade é massa, o volume. Então, e eu sei que o volume específico é 1 sobre densidade. Então, está calculado aqui, ó. Como sendo 0,015 m³ por kg. Pela tabela do diagrama do Van Valle, essa pressão corresponde a 1.017, acho que é quilo pascal, né? Quilo pascal aqui, ó. Está no Van Valle essa informação. E aproximadamente 10 bar, né? Então, lá é o objetivo também, para essa condição, a entalpia do vapor saturado, quilojoule por kg, e do líquido saturado, quilojoule por kg. Com isso, eu posso calcular o título também, usando, eu posso usar também a informação que foi dada ali, ó. Volume específico, como sendo 0,00873 m³ por kg. E do vapor, 0,0200. Isso aqui pode ter pego na tabela, no diagrama dado. Já mostrei para vocês. Ou mesmo no Van Valle, né? Ou no Van Valle que tem completinho aí a informação precisa. Bom, no diagrama pH, então, vamos usar esse valor aqui, ó. Então, o título calculado vai ser 0,38. Ou seja, é só colocar esse valor aqui, que é o meu volume específico. Esse valor aqui, ó. Esse volume específico foi o que eu calculei aqui em cima, né? Eu usei esse valor aqui, ó. Nessa equação aqui, ó. Isso aqui é o volume específico do líquido, volume específico do vapor saturado e volume específico do líquido. Com esse valor aqui, eu vou na equação da entalpia da mistura e calculo, ó. HL mais o título, esse título que eu acabei de calcular, menos, não, vezes, né? HV menos HL. Com isso, eu tenho a entalpia da mistura como sendo 377,04. Veja aí, se por acaso agora eu der calor, uma quantidade de energia aqui para esse processo, vapor aqui em cima e líquido aqui embaixo. Então, vamos pro controle aí. Se eu for um processo bem isolado, não tiver perdas para o meio, e eu der energia, calor, até que toda a mistura passe até do ponto 1 até o ponto 2, ou seja, é uma transformação termodinâmica de aquecimento, né? Desse processo. Então, vou ter 100% de vapor. Então, esse processo é calculado como calor é igual massa vezes variação de entalpia. Olha, a entalpia do ponto 2 é a entalpia do vapor para aquela pressão, que dá 419,82, eu posso pegar na tabela ou no Van Valle, né? Van Valle, para aquela pressão aqui dada. E a entalpia, essa aqui, foi calculada agora há pouco, né? Eu calculei como sendo 377, então é a entalpia da mistura. Então, veja o que deu 855,58 kJ. A temperatura é de 40 graus, se a pressão de 10 bar não muda durante o processo, né? Só para vocês perceberem o que acontece. O ponto 1 seria esse ponto aqui, e o ponto 2 seria esse ponto aqui, ó. Então, vejo aqui que o volume específico 2 é 0,020, e aqui o volume específico 1, né? A gente já tinha obtido antes, né? Então, vejo que esse processo termodinâmico aqui, ele tem uma... Se você quiser usar a entalpia de baixo, pode pegar lá embaixo a entalpia 2, e pode pegar lá embaixo também a entalpia 1. É isso, espero que tenha entendido, e até a próxima aula.